Amigos e irmãos, cheguei, viu? É, meus amigos, voltamos a estaca zero, voltamos a um lugar que até três semanas atrás estávamos, né? Sem técnico, sem rumo, sem esperança, sem nada, sem reforços, que acima de tudo é o maior absurdo desse ano. É um time que não tem nenhuma probabilidade de reforços bons para chegar, né? E aí, o esporte se reapresentou agora há pouco no C3 José Andrade Métis, quem incomodou a atividade visando a partida contra o Sapaio Corrêa na próxima sexta-feira, às 20h30, lá no São Luís do Maranhão, foi o auxiliar da casa, o auxiliar técnico fixo do esporte, o campeão da Copa do Brasil de 2008, César Lucena, juntamente com alguns outros funcionários do esporte e clube do Recife, junto ao elenco, né? Claro que o elenco que jogou ontem fez um regenerativo, recuperação de músculo, né? Da parte física também, principalmente o Sabino, que jogou muito, o Ronaldo, que foi o dono do time ontem, por incrível que pareça. Enfim, esporte em volta a destaca zero, né? O Lisca, depois de tanta sacanagem que fez, lembrando, o Lisca não foi no C3 José Andrade Métis, tá? O Lisca nem se despediu dos jogadores, foi, né? O mau caráter Lisca doido, né? Lisca doido, o que esperar, né? Mas é realmente o que está acontecendo aí. O esporte e clube do Recife deve, no mais tardar, umas sete ou antes disso, fazer um pronunciamento oficial nas suas redes sociais. Então, fiquem ligados os torcedores do esporte e clube do Recife. E aí, gente, começam os nomes pintarem aí, né? Uns falaram de Guto Ferreira, outros falaram do... Até do... Olha o absurdo. Milton Mendes falaram isso. Tem que tomar remédio, ó. Tá aqui, tem que abrir isso aqui e tomar remédio, pô. Né? Milton Mendes falaram também do Daniel Paulista. Essa informação do Daniel Paulista foi um pouco mais séria, porque veio de Maceió pra cá, né? Essa notícia aqui que vai aparecer pra vocês, tá? Um repórter nele colocou dizendo que o Daniel Paulista fará o seu último jogo hoje diante o Bahia, né? À noite, daqui a pouquinho. O último jogo dele pelo CRB, que ele será... Já é o novo técnico do esporte e clube do Recife. O que eu acho também um absurdo. Essas informações serem noticiadas, sejam mentiras ou verdade, antes da partida de um time que ainda tem um treinador, que vai ser de outro time no seu clube, no seu time, no comando técnico do dia do jogo. Então, eu acho um absurdo também. Inclusive, falta de bom senso do pessoal de Santos de soltar quatro minutos antes do jogo começar na Ilha do Retiro ontem. O que tornou um clima hostil demais, não só pro Linsca, como pro jogo também. O resultado não veio. Assim, o clima de devastação total. Ontem, na Demar da Costa Carvalho, na Ilha do Retiro, no impacto frustrante de 0x0 entre esporte e Vila Nova. Mas aí, voltando para os nomes, o presidente do CRB, muitos portais de notícias, entrou em contato com o presidente do CRB, que disse que não chegou nada, absolutamente nada, do esporte para o CRB envolvendo o Daniel Paulista, que deve ter uma multazinha. Eu acredito que tenha uma multazinha lá para sair do time regateando. O Daniel Paulista também foi perguntado e disse também que não chegou nada para ele, que está muito focado no jogo de daqui a pouquinho contra o Bahia. Pode ser o último? Pode. Mas o Daniel Paulista deixou em clara e de mão, dizendo que não tem nada. Então, não tem para que eu ficar inventando aqui para vocês, né? A informação veio de lá, os colegas daquele Pernambuco conferiram e não tem nenhuma sondagem por enquanto, mas o cenário pode mudar? Pode. É um nome bom? Para mim, não. Para mim, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o ano do esporte, para mim, acabou. O esporte, esse ano, não dá para jogar a toalha, mas, assim, as chances de acesso, cara, com o time que tem, contratações que não vêm, cadê, cadê? É onde estou? Né? Para mim, não tem mais nenhuma, assim, não tem mais nada que leve o esporte para uma Série A, né? E aí, sim, planejar 2023. Com o Daniel Paulista, eu acho que não seria o nome. Uns gostam, outros não gostam, não sei. E aí, eu estou na estacazera de verdade, tá? Minha, meu nível de compactividade, assim, com o esporte está bem abaixo nesse momento. Já estava, agora que está mesmo, depois de tudo isso que aconteceu, não só foi culpa do esporte, claro, mas a culpa maior do esporte é porque não tem contratações. A culpa maior do esporte é que o esporte atrasou porque já era para ter jogador sendo inscrito ontem, regularizado hoje para jogar sexta. Mas o esporte nem contratado tem. Imagina isso. Então, essas são coisas que eu, particularmente, não entendo dessa diretoria do esporte, que administrativamente está ótimo, 11 meses sem atrasar salário, não é para qualquer clube. E o esporte está conseguindo, dependendo de tudo que está vivendo, na crise financeira, as contratações que é bom, nada. Mas é desses níveis aí de técnico, tá aqui, velho. Daniel Paulista, não sei quem. É bronca. Deixa o seu like, comenta bastante aí que eu quero ver a sua opinião também. Cheira no teu coração. Tchau, tchau. Oi!